No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo E vocês devem estar vendo essa camiseta aqui né E pelo título desse vídeo, já devem saber de quem eu tô falando né Mário Fernandes, eu tô com a taça aqui mano, do Mundial na minha mão Porque hoje eu olhei pra ela e lembrei cara Velho, somos o primeiro, o primeiro campeão Mundial do Sul Cara, não tem nada a ver com esse vídeo Mas eu quis mostrar aqui essa taça maravilhosa que eu tenho no meu estúdio Cara, na verdade, pode ser até uma propaganda velho Nem que tão me pagando pra isso Mas se vocês querem uma taça que nem essa daqui Eu vou deixar o Instagram dos caras e o site deles na descrição Chega lá, fala que foi indicado pelo no tag Falem com eles, que vocês vão ter um descontinho, tem certeza velho Mano, é impecável, o negócio é impecável Mas enfim, vamos falar sobre Mário Fernandes Que é o que a gente tem pra dizer, tem pra contar, tem pra opinar neste vídeo Mário Fernandes, jogador que estava lá na Rússia Que se naturalizou russo É o titular, é um dos grandes jogadores hoje da Rússia Da seleção da Rússia, é isso mesmo Já jogou no Grêmio E cara, sempre jogou num nível muito regular Pra bom, pra bom não né Apagou minha luz aqui irmão Bom, liguei a outra luz aqui porque a minha da esquerda acho que queimou Enfim, gurizada, Mário Fernandes A direção do Grêmio confirma interesse em Mário Fernandes Lembrando que Mário Fernandes deu uma pausa na sua carreira Saiu, voltou lá da Rússia pra ficar com a sua família Mário Fernandes que vai ser pai E também a Rússia que não está passando por uma situação muito legal Está em guerra com a Ucrânia Então, o Grêmio que também precisa de um jogador como Mário Fernandes Que não joga somente como lateral direito Mas também joga como zagueiro Foi lançado como zagueiro aqui no Grêmio Joga muito bem como lateral direito E está na mira sim do tricolor Confirmado aí pela Gaúcha ZH Pela Rádio Guaíba também É oficial O Grêmio confirma interesse em Mário Fernandes De 31 anos, não é um jogador velho Ele, como eu tinha dito Ele pediu a suspensão do seu contrato Até dezembro com o CSKA Moscou Pra acompanhar aí o nascimento do seu filho, né Ficar junto da sua família aqui no Brasil E teve, obviamente, o pedido concedido, né Foi atendido ao pedido do Mário Fernandes aí E aí, segundo as fontes O Grêmio demonstra sim interesse E já iniciou conversas aí Com os representantes de Mário Fernandes Pra entender aí qual o desejo do jogador O pedido da comissão técnica do Grêmio É pra que a direção contra o jogador Afirmado E sem contestações Pra estabilizar na posição Lembrando que o Edilson se lesionou De novo A gente já sabe que a gente vai ter esse grande problema Rodrigo Ferreira lesionado também Léo Gomes que não volta Não temos lateral direito pra compor Então o Grêmio precisa ir no mercado Trazer um jogador afirmado Um jogador bom Um jogador que vai chegar aqui E não vamos ter dúvidas Que de fato vai jogar Que de fato vai ser bom Que de fato conhece o Grêmio também Que é muito importante Né cara Eu sei que nós Grêmistas E o próprio Grêmio Tem essa coisa de Atrair os jogadores que já jogaram aqui E eu acho que isso é muito bom Se já foi revelado aqui Se já teve uma passagem boa aqui Por que não Repatriar alguns jogadores Né E o Mário Fernandes é um deles Que é um jogador que Saiu do Grêmio Até um pouco cedo Mas Jogou muito bem no Grêmio Sempre honrou muito bem a camisa E é um jogador muito regular Como eu tava falando É um jogador regular No sentido de Cara Ele é um regular bom Um regular Não é um regular Do tipo Pô o cara não fede nem cheira Não mano Pelo contrário É um jogador Bom Um jogador que a gente Olha E vê Nossa cara Como é que a gente não Como é que a gente não tinha um jogador Como o Mário Fernandes É esse estilo De Mário Fernandes E ele está jogando em alto nível ainda 31 anos é novo Não tem históricos Graves de lesões Então É um jogador que interessa o Grêmio E agora vamos entender O que que o Mário Fernandes E os seus representantes Vão falar sobre Se tem interesse real De voltar a jogar no Brasil E de voltar a jogar no Grêmio Lembrando Mário Fernandes Um dos principais Nomes da última década Do futebol russo Olha O quão Forte é isso Cara Ele foi formado Na base do Grêmio Desculpa Foi formado na base do São Caetano E do Grêmio Não só do Grêmio Ele foi do São Caetano Para o Grêmio E foi revelado Pelo Tricolor E aí o jogador Foi vendido para o CSKA Em 2012 E cara Ele virou ídolo Ele virou ídolo Não é? Ah ele é um jogador bom Não Ele virou ídolo lá Virou ídolo Tanto que é o titular Da seleção russa E agora Está no Brasileiro No Brasileiro Está no Brasil Desde o início de junho Que a gente já tinha comentado aqui Que ele ia voltar para o Brasil E a previsão é de que decida em julho O que fará Nos próximos cinco meses Lembrando que como Ele veio acompanhar o filho aqui No Brasil O nascimento do seu filho Cara Ele vai querer estar próximo do seu filho Então Ele estando próximo do seu filho E trabalhando Eu acho que casa tudo Nem que seja um empréstimo Aqui no Grêmio Comenta aí O que vocês acham Mário Fernandes É uma boa para o Grêmio? Sim? Não? Talvez? Comenta Deixa o like E te inscreve no canal Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Gurizada Valeu Abraço Fui 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 E aí